Música Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 7 de agosto de 2015 e esta é mais uma edição do TVU que começa a partir de agora. A Semana Nacional da Amamentação é comemorada na cidade com vários eventos. Esta é a 17ª edição do evento e este ano o tema determinado pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno foi amamentar preparando para o retorno ao trabalho. A Universidade Federal de Uberlândia em parceria com a Secretaria de Saúde celebram a 17ª edição da Semana de Amamentação. Uma das solenidades contou com a participação de aproximadamente 400 inscritos. As mamães marcaram presença. É um evento que acontece mundialmente do dia 1º ao dia 7 de agosto em torno de 120 países e nós trabalhamos já há 17 anos. Então é a 17ª edição do evento em Uberlândia. É um momento para se discutir com a sociedade, tanto acadêmica quanto com a sociedade civil, a importância da amamentação. Então para este ano o tema que foi escolhido mundialmente é o retorno ao trabalho, a amamentação e o retorno dessa manhã ao trabalho. Quais as ações que nós devemos fazer para que a mãe possa retornar, amamentar de uma forma exclusiva por 6 meses, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que o bebê pode ser amamentado exclusivamente com leite materno por 6 meses, os 180 dias. Para isso é necessário que as empresas entendam essa importância e a mãe passe a ter essa licença maternidade por 180 dias. Elisa é professora no curso de medicina da UFU e vive na prática o período de amamentação com o filho Mateus. Para conhecer mais sobre o assunto decidiu participar do evento, mesmo estando na licença maternidade. É sempre uma semana tradicional, que traz muito conhecimento para a gente e agora com a experiência pessoal, com o Mateus, com dois meses, já estou preocupada também com a questão do retorno ao trabalho. Então eu vim escutar um pouquinho, porque na prática é uma coisa, quando a gente ensina, quando a gente fala com as pessoas é outra. E quando a gente vivencia mesmo, a gente vê todas as dificuldades, mas o prazer aqui é amamentar também. Ângela lembra que o Hospital de Clínicas da UFU desenvolve um importante projeto do Banco de Leite Humano, que dá apoio ao aleitamento. O Banco de Leite, o principal objetivo dele é esse mesmo, apoiar a mãe e promover o aleitamento materno. Tanto é que nós participamos de todo esse evento aqui hoje. Mas também nós temos no Banco de Leite a condição de receber doações de leite. Então aquela mãe que está amamentando com bebês menores de seis meses, de preferência, e esteja sobrando, o leite está além da produção dela, além da necessidade do bebê, ela pode entrar em contato para que nós façamos uma visita e ela possa doar esse leite para os bebês hospitalizados nas UTIs neonatal da Universidade, do Hospital de Clínicas aqui da Universidade. E com a intenção de unificar, fortalecer e humanizar os serviços oferecidos às mulheres vítimas de violência, foi inaugurada hoje a nova sede do Centro Integrado da Mulher, o SIM. Além da Prefeitura, também compõe o centro, a Defensoria Pública e a Delegação Especializada de Atendimento à Mulher. Através da Superintendência da Mulher, são desenvolvidas ações preventivas e informativas, articuladas em rede, além de atendimento psicológico e socioassistencial. A Defensoria Pública oferece atendimento jurídico especializado para mulheres que não possuem condições financeiras para constituir advogado. O endereço é na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 728, no bairro Lidze. E o Centro de Pesquisas Econômicos Sociais, o CEPES da Universidade Federal de Uberlândia, divulgou hoje o Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, referente ao mês de julho. E quem tem as informações é o repórter Júnior Caritel. Olá, José Dagmar, olá a todos que acompanham o TVU Notícias. O CEPES da UFU divulgou, esse mês de agosto, o Índice de Preços ao Consumidor, referente ao mês de julho. E quem tem mais informações é o economista Álvaro Fonseca, que vai falar com a gente, que tem uma novidade, o grupo de alimentação teve destaque. A alimentação sempre tem destaque, né, seja com variações positivas ou negativas, né, a variação, o grupo de alimentação, ele carrega grande parte dele para o IPC, ele é o grupo mais forte do nosso IPC, de ponderação maior no IPC, então, qualquer variação nele é sempre importante para o IPC. O nosso IPC deu 0,31% nesse mês e o grupo alimentação e o grupo transporte foram os dois maiores responsáveis, os maiores atores dessa variação. O alimentação com 0,73 contribuindo para que o índice subisse e foi, em parte, neutralizado por uma variação negativa no grupo de transportes, mais especificamente reduções no preço de gasolina e álcool, ou álcool e gasolina nessa hora. Dentro do grupo de alimentação, a gente pode ressaltar a cesta básica, né? Sim, a cesta básica, de outra forma, a cesta básica deu negativo, por quê? A cesta básica é um painel bem mais reduzido de produtos e coincidiu que alguns dos produtos principais da cesta básica apresentaram redução, tipo tomate, tipo batata. A carne, que é algo muito importante dentro da variação da cesta, não teve uma variação, ela variou positivamente, mas foi baixa, né? E o grande destaque da cesta por parte das variações positivas é o leite derivado. Essa época de estiagem é mais comum que aconteça. E no grupo de transportes, a gente pode falar, então, que a gasolina, o álcool, está dentro desses itens, né? Sim, eu costumo dizer que o comportamento do álcool e da gasolina estão muito voláteis, né? A volatilidade é aquele conceito quando os preços começam a gangorrar. Um mês eles estão em alta, outro mês eles estão em baixa, questão de ofertas, não são reajustes nas refinarias, é uma questão, comportamento de concorrência dentro da cidade, bem local. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Álvaro. E nós voltamos ao estúdio, José Dagmar, é com você. E agora vamos conferir como fica a previsão, a temperatura nesse fim de semana. O tempo deve continuar quente e seco em toda a região sudeste. Em Uberlândia, o período da manhã vai ser frio, com mínima de 13 graus, mas durante o dia os termômetros podem atingir 29 graus. Não há previsão de chuva para esse sábado e domingo. Vamos agora ver a previsão do tempo para outras cidades do estado. Em Sacramento, o tempo deve ficar ensolarado e não chove. A temperatura varia entre a mínima de 14 e a máxima de 26 graus. Tempo quente em Monte Alegre de Minas. A máxima pode chegar aos 28 graus. A previsão é de tempo ensolarado e sem chuva. Em Santa Juliana, faz um pouco de frio no começo da manhã, com mínima de 13 graus. Mas durante o dia o tempo esquenta e a temperatura chega perto dos 30 graus. Também não chove na cidade nesse fim de semana. Em Abadia dos Dourados, a mínima fica em torno de 14 graus. Para esse fim de semana, a previsão é de muito calor e nada de chuva. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí! A gente volta daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouquinho. Obrigado.